Salva! Olá, tudo bem? Sou o Luiz Clonedo. Eu sou a Vanessa, não estou mais só. Vamos continuar essa série sobre tipos de vegetação. Hoje vamos falar sobre o cerrado. Boa! Vegetação famosa aí do Brasil, que muita gente já conhece, né? Alguns acham que é só em alguma parte do país. Não, é bem extenso. É uma parte bem grande do nosso país. Não é só aquela parte seca, digamos assim. Então vamos lá. A Vanessa vai explicar os tipos de cerrado. É tipo de cerrado, certo? É, explicar mais ou menos como é essa vegetação, mas vai ser bem básico, como os outros também. Porque também é um assunto que se estende, né? O cerrado também não tem muito segredo, não. Então, cerrado é um tipo de vegetação que tem dois extratos, o superior e o inferior. O superior, ele é constituído por árvores e arbustos. Normalmente as árvores chegam a uns 6 metros de altura. É muito raro passar dos 6 metros de altura, mas existem algumas árvores que podem chegar a uns 8 metros, por aí. E no cerrado também faz parte algum, um outro tipo de, uma sub-vegetação, que nós vamos falar em outro vídeo, que as árvores chegam a 20 metros de altura. Caracas! Grandes, né? No cerrado. É, porque as pessoas têm uma ideia diferente do cerrado, né? Tem a ideia, aqueles filmes de bang-bang que passam o feno rodando, acha que é isso? Os cactos lá... É, só não tem rochas, pedregulho e os animais. Os bichos, eu pensei nisso, os bichos mortos, eu ia falar. Não, tem algumas árvores lá também. Tem vida, muita vida. Tem, tem. É um tipo de vegetação muito peculiar. Por exemplo, as árvores, elas têm uma casca espessa, uma casca grossa e bem forte, bem resistente. As folhas são coreáceas. Coreáceas é um tipo de folha que é forte também, porém ela é quebradiça. Mas é uma folha que parece bastante com couro. Caraca, couro. Couro, couro. Com couro mesmo. Não na couro, ela é verde e tudo mais. Eu vou colocar uma imagem. Mas é um tipo de folha que parece couro. É quebradiça em alguns casos, algumas plantas, essa folha ainda tem pelinhos. Caraca, que interessante. É peludo. É peludo mesmo. É... O tipo de árvore também que se encontra no cerrado são árvores com caule, com tronco tortuoso. Não é aquele tronco que a gente está acostumado. Igual a gente desenha. É. É um retiro que depois tem as ramificações. Ele é todo torto. Ele vai se embrenhando assim. É. Ele é um caule, é um tronco tortuoso. Não tem... Outra explicação. Outra explicação. Ele é torto. Ele não é retinho. Não é aquele padrão de árvore que a gente está acostumado a ver. A menos que você more no cerrado. Aí você está acostumado a ver. Mas, Vanessa, nesse tipo de terreno, já que tem árvores, eu não sabia que tinha árvores. Para mim era só o feno passando mesmo. Como que ele se absorve, já que tem árvores até de 20 metros de altura? Então, lembra que eu falei que é uma vegetação peculiar? É rica, é linda. Porque nós sabemos que o cerrado é majoritariamente seco. A maioria do tempo, o maior período do ano é seca. Existem os períodos chuvosos, mas basicamente é seco. Então, o que acontece? Como a natureza é perfeita, essas plantas do cerrado, elas são preparadas para seca. Elas têm... São. Elas têm raízes que chegam a 15 metros. 15 metros de profundidade. Ou seja, se tem uma árvore lá de 6 metros. Fala que bonitinha a árvore pequenininha. Para baixo ela tem 15. Ela pode ter 15. Por quê? Porque essa planta, ela está procurando as camadas mais úmidas da terra. Caracas! Ah, é? Durante a seca, ela vai pegar essa umidade diretamente do solo. O solo ali, a gente vê ele seco, árido, terrível... Terrívelmente... Sede. Mas a plantinha está lá, nem entona bebendo água de lá do fundo. De lá dos 15 metros de profundidade do solo. Caraca, hein? Alguém de vocês já sabia sobre isso? Eu estou sendo pego de surpresa, porque tem alguma coisa assim que eu já entendia quando eu estudava geografia, algumas coisas. Mas se você se aprofunda um pouco no assunto... Por isso que estamos dando um resumo, porque é muita coisa, muita informação. É informação pra caramba. E é legal, é muito legal. Eu já vou dizer, não, se é que isso eu falar vai... Vai trazer um outro... E começa a puxar, puxar outro tempo, puxar outro bioma... Exatamente. A gente não quer falar tudo de uma vez. Nós queremos fazer uns vídeos curtos de uns 10 minutos, no máximo. Pra que entendam. E isso, falar um pouquinho sobre cada um. E aí, deixar... Por exemplo, tem um... O próximo vídeo que a gente pretende trazer fala de uma subvegetação que faz parte do cerrado. E é muito legal, porque uma coisa puxa a outra. Por exemplo, a gente fala do cerrado. Aí, tem mais algumas coisas que são parte da vegetação do cerrado. São subvegetações. E depois do cerrado, vem as campestres, que são as do vídeo passado. Então, é uma coisa empuxando a outra. Não é de nada. Acabou aqui, já começa a... Já era. Tem uma continuidade, aí... Tem transições e tudo mais. Eu sempre... Eu acho que eu falo em todos os vídeos. A natureza é perfeita. Perfeita. Não tem falha. Com algumas pessoas, talvez. É. Mas ainda funciona, acho que é a liga da natureza. Que tipos de árvores nós precisamos de cerrado? Um exemplo. A gente pode... É, eu posso dar uns exemplos aí de... IP. IP... IP roxo, sete folhas, IP verde. Mas eles são casar correntes louridas? Isso. IP... É. Não vamos subestimar o cerrado. Caracas. O IP verde, aí tem jacarandá, falso barbatimão também. Ah. Eu vou deixar na descrição... Vou deixar aí embaixo, na descrição, depois vocês vão mais dar um... Deem uma olhada. Eu vou deixar os nomes de árvores que são características do cerrado. Tá? A gente se surpreende com algumas, né? Existem... Existe... Existe vegetação cerrada até no estado de São Paulo, viu? Não é só o Brasil Central, não. Tem no estado de São Paulo. Não é só ali em Brasília, não. É, só aquele planície. Aquela, é. Tem no estado de São Paulo também. Algumas partes. O estado de São Paulo é muito vasto também em sua vegetação, em seus biomas. Então, não vamos ficar com a mente muito fechada em cone, que cada parte do Brasil cabeçado tem um bioma. Não. Não. O Brasil, ele é muito diversificado. Não só nos povos e culturas, na natureza também, nas vegetações também. Tem o cerrado denso, que é um subtipo, é um subtipo de cerrada. É um subtipo ali dentro da vegetação cerrada, é um subtipo de vegetação cerrada. Então, a gente tem vários tipos ainda. É, sim. Naturalmente, né? E o cerrado denso, ele é predominantemente arbóreo. É a parte alta, não alta de altitude, de árvores. São as partes das árvores que chegam até seis metros e podem chegar até oito metros. De altura, em casos raros, chega a oito metros. Mas são ali as árvores de seis metros, é o cerrado denso, né? São aquelas arvorezinhas todas retorcidas que a gente vê. E existe o cerrado típico. O cerrado típico já são arbóreo, também é arbóreo, mas gramíneo e arbustivo, né? Gramíneo não, arbustivo. O gramíneo é o ralo, é o próximo. O cerrado típico, ele é a transição do denso para o ralo. Que é o próximo. É, por quê? Porque o denso, ele é predominantemente árvores. São as arvorezinhas lá de seis metros a oito metros. Então, se a gente tem bastante água, aí a captação de água vai diminuindo? Não, a captação de água é basicamente a mesma. O que vai diminuindo, para nós, a olho, é o tamanho, a altura da árvore e tudo mais, entendeu? O denso são as arvorezinhas de seis metros, né? As árvores pequenininhas de seis metros, cerrado denso, com aqueles troncos todos toitos. E o cerrado típico é o que tem, é o arbóreo e gramíneo, arbustivo. Por que eu estou falando gramíneo? É o arbóreo e arbustivo. Ele é o que tem um pouco do denso e um pouco do ralo, entendeu? Por isso que ele é considerado a transição do cerrado denso para o cerrado ralo. São árvores ali de três metros de altitude, de altura. Achei que era pequenininha já, acho que o arbóreo. Não, três metros. É porque ele é arbóreo também. Aí tem os arbustos e tem as árvorezinhas. Agora são arvorezinhas, né? De três metros. Então, aí o denso, árvores de seis metros e, em alguns casos, raro, oito, até oito metros. Típico, são árvores de três metros, mais ou menos até ali os cinco, seis. Do seis em diante já é o denso. E arbustos. E aí temos o cerrado ralo, que são as partes gramíneas. Que são arbustos e gramíneo. É arbustivo e gramíneo. E aí, então, chegamos no segundo extrato. Porque até agora a gente só estava falando do primeiro extrato. O extrato superior. O extrato inferior, que é o gramíneo. Gramíneo, palavra. Gramíneo. Grama. Quem está chegando, coloca gramíneo. Quem chegou até aqui no vídeo, coloca gramíneo. Tem isso nos vídeos de... Aí não tem nenhum comentário. Então, que aí o extrato inferior é onde tem a vegetação rasteira e gramínea. Que aí são os arbustes. Os arbustes que a gente já imagina, né? O feno rodador. Não, esse é o cerrado. No próximo vídeo, nós vamos dar sequência com outro tipo de... É um subtipo de vegetação que ainda faz parte do cerrado também. Então, aí você já vai ter essa noção, pelo menos. É uma noção básica. Já é uma curiosidade. Já é interessante quando você for... Se você for viajar por uma região que tem esse tipo de vegetação. Você não vai ir com um olho tão leigo. Não vai ir tão cru. Você vai saber, pelo menos, o que é um cerrado denso. O que é um cerrado típico. O que é um cerrado ralo. Show! Você que gostou, curta. Comenta. Compartilha. É isso aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Assista os últimos vídeos, os vídeos anteriores. Porque tem a ver com o assunto. São tipos de vegetação também. E a partir de fevereiro, estaremos de cara nova. Estaremos nos... Vamos fazer umas... Mergulhantes. E uma atualização do canal Selva e Recórdia. Então, não percam os próximos vídeos. Então, GRÃO MINIUM! Selva!